Galera, hora da verdade, mano. O que a gente faz nesse top, véi? Gwen, Gnar, Garen, Irelia, Poppy, Orne, Volibir. Puta merda, galera. Fudeu, mano. O que é isso aqui, mano? Tá, galera. Lá vamos nós, mano. O que será que o João Bigode faria, mano, numa situação que ele está contra xogar, tá ligado? Dora Shield ou Dora Dano mesmo, né, mano? O que o João Bigode faria, mano? Vambora. Bom, dá pra fazer o quê? Quebra-passos com cutelo, né? Só o restante que eu não vou saber direitinho da melhor maneira, né? Mas vamos ver o que que sai disso aqui. Espera. Um, dois e... Ih, nini, tô girando, tô girando, tô girando, tô girando. Pega. 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 O Xin Zhao tá querendo vir aqui, mano. Então eu vou deixar esse cara o mais low possível. Morri. Morri, morri, morri. Ele vai flashar de mim, ele vai flashar de mim. Batei logo, velho. Batei logo, pare de graça. Batei logo. Que? Não ganhei assiste! Meu... Nossa, tem um 5 de farm, ele também tem 5, mas ele tem uma big wave inteira. Nossa, não ganhei nem assiste, galera. Mano, por que que eu tomo slow do xogar? Batei, eu só não tô entendendo esse slow que eu tomo, mano. Caralho, mano. Não foi bom ir pra cima dele, não. Que porra é essa, velho? Que isso, mano? O cara tá me dizendo o cacete de mim, mano. Salve, Dileuza. Salve, Dileuza. Agora você mata, pai. Calma. Ice! Mano, tô entendendo esse... Esse xogatão não, galera. Apagando de gostoso, mano. Porque se tá top, cai alto fio, galera. Caiu alto fio top, tive que lançar esse garenzinho aqui mesmo, mano. O melhorzinho que tá tendo. A chance de eu morrer aqui é alta, galera. Mas só se vive uma vez, mano. Pode pegar o restante aí, filho. Já roubei os grandão. Maravilha. Pressão top em dia, check. Posso dar B aqui também, check. Ou eu fico pra dar uma zaralhar. Eu arde aqui, né, Zé? Então toma. Toma essa girada mortífera. Morri, morri, morri. Acho que eu vou morrer. Nossa, ainda bem que eu não tomei isso, não. Morria. Galera, acho que se eu der a win nele aqui agora, acho que eu mato, né? Ah, pingaram pra eu tomar cuidado. Eu ia fazer procs, mano. Mano, que vontade de tentar divear esse cara, mano. Moral, velho. Ai, meu Deus. Vou tentar, pera. Mas não vai ser dive, não. Se for dive, eu vou morrer, certeza. Esperar gastar skill na wave, tá ligado? Quando ele gastar skill na wave, eu vou, ó. Se liga. Isso aqui é uma taticazinha de que todo top laner pode fazer, ó. Só que se ele não usar skill top é porque ele tá ligado. Ah, velho, era tudo um bait, velho. Que isso? Que flash é esse, velho? Que isso? Que isso, galera? Ai, velho, se eu espero um pouco a... Ai, eu também sou um pastel? A ganância matou o homem, galera. Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Fiz ele perder o carrito. Ele tá tirando minha pink? Não vai tirar, não. Não vai ter o gojo da minha pink. Não vou deixar ter o gojo da minha pink. Caralho, eu fui muito cuzão, não deixou nele ter o gojo, velho. Ah, agora eu vou pra cima, filhão. Aqui você tá pedindo pra tomar um dano. Acho que ele me mata, mano. Não sei porquê, mas eu acho que ele me mata. Nhaque, né? Gatinho. Gatinho. Opa! Nossa, mano. Que isso? Nossa, já ia bater uma tristeza de mim, mano. E também que aquele itemzinho pegou, mano. Do dois aqui, velho. Nossa, já ia bater um trem ruim em mim na hora. Só num sentimento ruim assim, mano. Na hora, já. Mordeu eu aqui. Mordeu eu, né? Do nada, uma trestana top com dois itens também. Nossa senhora, tá forte aí, mano. O cara pegou um first break recheado, né, velho? Nossa, moe, deu assim, forte, né? Eu acho que é muito perigoso eu ficar na side assim com o mapa escuro, hein, mano. Será que eu tento fazer uma graça nessa LeBlanc, mano? O foda é que eu não tô nível 11, né? Melhor não, né, galera? Você tá aqui, LeBlanc? Será? Tá, né? Como é que eu sabia, hein? Hum, deu daninha, hein, mano. Morri. Morri, morri. Não tem nem como sair. Será que tinha? Tinha nada, né? E aí, casicão, se eu tivesse os meus negócinhos certinhos pra usar nesse casicão, acho que eu tava all-in nele. Se bem que ele tem 1.600 de vida, né? Deve ter um casico isso aqui de ladinho, ó, galera. Dá um tab pra eu ver o frag aí, ó. Não tá com aquele frag aí, assim, cabuloso. Só que eles têm muito gold de torre, mano. Os caras levou 3 torres. Só não pegaram barricada mid, aliás. Mas os caras têm muito gold de torre, mano. Por isso que eles tão fortes. Nossa, o casicão roubar tem um sonho, mano. Ué? Mas por que ele não tentou antes? Nossa, como eu queria ter ult, velho. Flashou pra onde, Zé? Ah, onde que foi esse flash aí dele? Demácia, filho. Flash na base que eu dou o Prime, certeza, Renan? Aqui o flashzinho, pai. Já vem deslizando aí na melhor maneira plausível aí, meu príncipe. Bota de ataque speed é muito melhor, eu também tô sentindo isso aí. Acho que não vale a pena eu querer ficar tentando matar a Leblanc, não, galera? Porque eu não tenho nada de MR, mano. Esse cara me dá muito dano, velho. Só se ele vacilar, tá ligado? Só se ele vacilar. Se ele der face check aqui, nós tenta. Se ganhar do Primezada, fechou, Vini? E eu roubando a jungle aqui, enquanto os caras vão lá no barão. Acho que não tem como eu fazer nada não, né, mano? É só roubar a jungle inteira. NA, roubar a jungle inteira. Vou dar B. Posso dar B e TP lá, hein, mano? Será que eu faço isso, velho? Nossa, que vontade de dar um B e TP. Não vai, eu vou arrumar nada lá, né, mano? A vontade de dar um B e TP ali era grande, hein, mano? Nossa, eles tão demorando pra fazer esse barão, mano. Ué, mano, eu podia ter dado TP? Que? Por que que os caras não fez barão? Que isso? Era free barão, mano. Não ia de Lecim, mano. Meu sonho tá de Lecim aqui, só que ele foi banido, né, mano? Que isso, o Pai que trollou. Ó, o Pai que trollou, mano. Mano, a gente faz algo aqui. Nossa, velho, olha como que os caras trollam, né, mano? Olha como que o League of Legends funciona, galera. Que doideiro o jeito que o LoL funciona, né, mano? Era só os caras usarem o barão, velho. Vai lá e se matou. Olha o flash do outro ousado. Mano, eu não compro esse aqui, não, velho? Acho que ele me mata, mano. Não sei porquê, mas eu tô sentindo isso. Eu vou botar esse cara e sair daqui, mano. Caramba, mano. Na moral, velho, esse Shogat aí, galera. Que medo desse cara, mano. É uma máquina, mano. Que que é isso, velho? Pô, maior forte Shogat, né, mano? Eita, Ari. Olha o trabalho que você tá dando pra nós aí, Zé. Tenho dano pra matar esse cara? Acho que não, né? Ah. Ó, pegou o Charmin. Ó. É um bike low por aqui, mano. Vai, galera, o sonho tá tendo, viu? Três minutinhos, mas tem a água, mano. Um pequeno sonho aqui tá acontecendo, mano. É bem pequeno, mas tá, mano. Tristaninha vai trollar lá no top. Deixa eu subir pra acompanhar alguma coisa. Tô só tirando o pique, né, mano? Dá uma máquina de tirar pique. Dá uma conferida aqui e vou dar B. Vai, mano. Tem game, hein, família? Mandar um tem game aqui. Tem game pra porra, filho. Olha o Shinzau na prontância. Olha o Shinzau na prontância. Pegou. Página, levanta. Levanta. Drag vai ser nosso, talvez. O Shogat ainda pode roubar. Tem que tomar cuidado, hein? É bem a carinha do Shogat usar um flash pra roubar isso aqui, mano. Então eu vou focar ele, que se foda. Ó, pegou. Valeu, Carlos Nifesto, mano. Muito obrigado aí pelo seu tweet primezão, meu lindo. Seja bem-vindo aí. Valeu pelo apoio, papai. Vou tap... Ooooooooh! Tá vendo como é que pega o safado? Nice, porra. Baram agora, né? Ah, nem foderam que esses caras vão pegar aí, ô, velho. E aí, Alisson, você não quer ir não, pai? Aí, ó. Era todo um bait, ó. Matei. A Jana matou, na real, né? E eu tenho ulti pra esse cara. Bora que eu tenho ulti pra esse cara. Ah, Janinha! Olha o Garezinho, galera. Fala dele. Caramba! É GG? Ganhamos! Meu Deus! Ganhei de Garezinho pela primeira vez. Nossa, mano. Olha, mais um aqui. Pra falar que o S.K. é gol. Mais 50 no gold. Ai, quase. Caramba, galera. Fala do Garezinho. Fala dele, mano. Pega! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintal